Moacir Pereira aqui na tela do Balanço Geral para trazer mais um comentário afiado com a gente. Fala, Moacir! Muito boa tarde, meu caro Polito. Boa tarde a todos do Balanço Geral. Polito, campanhas em defesa da adoção do voto regional pelos eleitores de Santa Catarina estão ganhando corpo em vários municípios do Estado. No início desta semana, a Associação Empresarial de Brusque, Guaberuba e Botuberá lançou o projeto Meu Voto é Daqui. Está incentivando a população, os eleitores, a selecionar aí os candidatos locais para fortalecimento das ações políticas e administrativas em benefício dos municípios na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal. Brusque, Guaberuba e Botuberá estão experimentando altos índices de crescimento socioeconômico. Circulei esta semana na região para a participação de um evento da Associação Empresarial, um evento super prestigiado e muito bem organizado. As cidades, as três cidades estão vivendo um clima de pleno emprego, com a elevação da renda dos trabalhadores e também a falta de mão de obra. Aliás, uma questão que envolve inúmeros municípios de Santa Catarina. Brusque tem hoje os melhores índices de segurança pública do Estado, graças a uma efetiva integração entre as polícias civil e militar, a firme atuação da justiça local e também parcerias produtivas com os empresários daquela região. Há anos, Brusque tem a sede da Havan, que foi criada e é comandada pelo visionário empresário Luciano Hang. A Havan, que é hoje uma das maiores redes de varejo de todo o Brasil. Luciano, que esta semana sofreu uma violência, realmente atos arbitrários praticados pelo ministro Alexandre de Moraes. E Guaberuba também está crescendo olhos vistos, com novas indústrias, ampliação das empresas já existentes, um comércio de alto nível e também várias atrações turísticas. E hoje, meu caro Curito, estive em Blumenau, também para conversar sobre o panorama político eleitoral de Santa Catarina, numa iniciativa da Inter Sindical Empresarial de Blumenau e também da região. Uma viagem rápida que permitiu algumas constatações. A primeira, as obras de duplicação da BR-470 continuam em ritmo realmente muito lento. Para percorrer um trecho de apenas 10 quilômetros, para que os senhores tenham uma ideia, entre Gaspar e Blumenau, 10, 12 quilômetros, Gaspar e Blumenau, um congestionamento irritante, levando aí 30 minutos para ser percorrido. Realmente, um absurdo escândalo, porque também o DENIT não presta contas a respeito dessas obras. São obras picotadas, não tem longo trecho pronto, e ninguém explica exatamente o que está acontecendo com a população de Santa Catarina. E um prejuízo enorme, além de risco de vítima de acidentes, para Santa Catarina. Blumenau, os fatos positivos, está vivendo aí uma semana realmente especial, com a realização da Febratex, a feira brasileira da indústria téstil, que está retomando depois de longo período, por causa da pandemia. A Febratex é hoje o segundo maior evento da cidade de Blumenau, só perde para a Oktoberfest. Com mais de mil produtos e soluções, conferencistas internacionais, a 17ª edição consolidou a posição da Febratex ser o maior evento, a maior feira do gênero nas Américas. Não apenas na América Latina, mas nas Américas. Ontem, eu estive visitando a feira na Vila Germânica, e confesso que fiquei impactado, realmente impressionado com a dimensão, com o nível daquele extraordinário evento. A Vila Germânica ficou pequena, exigindo a necessidade de ampliação com a construção de novos espaços, instalação de novos espaços. Estandes enormes, com a última palavra, em termos de teares e equipamentos de múltiplas funções, exatamente para permitir a produção de material têxtil para Santa Catarina e, sobretudo, para exportação. Milhares e milhares de pessoas circulando dentro e fora da Vila Germânica, fazendo negócios, fazendo compras, conversando, trocando ideias a respeito, exatamente, desta feira. Fabricantes de renome internacional, da Itália, da Alemanha e, sobretudo, da China, que é uma presença, realmente, bastante forte aqui nesta feira. A indústria 4.0 mostrou suas expressões com o que é de mais moderno em automação industrial em todo o mundo, não apenas no Brasil. É realmente um verdadeiro show, um evento impressionante, que volta com toda a força depois da pandemia. Com esse boleto, mais uma vez se constata, o Vale de Itajaí continua sendo um dos grandes orgulhos de Santa Catarina. Um abraço, meu caro. Uma boa tarde a todos.